Eu comecei no teu olhar e fui parar no teu quarto Eu nunca fui de me apegar, mas desse jeito eu não largo Aquela bossa toda, aquele show inteiro Aquele corpo quente de Rio de Janeiro Olha que sorte a nossa, aquela vibe, aquele mar A luz de neon, a pele marrom Me fala o teu dom, se sabe o que é bom Tem mais de manhã, um chá e hortelã Já sou seu fã, te pego amanhã Mais um beijo, vai e não para Pensamento no escancar Mais um beijo, vai e não para Pensamento no escancar Aquela bossa toda Aquele show inteiro Aquele corpo quente de Rio de Janeiro Olha que sorte a nossa Aquela vibe, aquele marrom A luz de neon, a pele marrom Me fala o teu dom, se sabe o que é bom Tem mais de manhã, tem mais de manhã Tem mais de manhã, um chá e hortelã Já sou seu fã, te pego amanhã Mais um beijo, vai e não para Pensamento no escancar Mais um beijo, vai e não para Pensamento no escancar Mais um beijo, vai e não para Pensamento no escancar Mais um beijo, vai e não para Pensamento no escancar Mais um beijo, vai e não para A CIDADE NO BRASIL